Falta espaço. Estamos mais uma vez na PIPA, a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais, que atualmente abriga 360 bichos entre cães e gatos. Essa superlotação é fruto do abandono praticado por quem não tem responsabilidade. Comenta a Jane, diretora da associação, que ressalta não ter mais condições de acolher outros animais. Nós estamos superlotados e os apelos também são de pessoas que têm seus animais e querem deixar aqui. E a gente explica que aqui não é hotel, tá? E o que eu acho também é que quando chegam aqui, que a gente abre a porta e vê, são de pessoas, animais que têm seus tutores e que são deixados aqui, mas não por esse período, porque é um abandono mesmo. A PIPA enfrenta outras dificuldades para manter os cuidados com os bichinhos, que na maioria das vezes chegam ao local com a saúde comprometida. A dívida com clínicas veterinárias acumula o valor de 42 mil reais. E a obra, no centro cirúrgico planejado há anos, está longe de ser concluída. Falta ainda alimentação suficiente, sobretudo para os felinos. É importante lembrar que a PIPA não recebe ajuda financeira de nenhuma instituição governamental. Por isso, qualquer tipo de doação é bem-vinda. Para se ter ideia, a comida dos gatos se resume a esse pequeno estoque de ração, que deve acabar nos próximos dias. São 260 gatos que comem por dia 15 quilos, todo dia. É um saco de 25 quilos, mal dá dois dias, não é verdade? Então, assim, é muito alimento que a gente necessita, né? A gente precisa de muita verba para custear tudo isso. O pedido de ajuda é antigo, já que as necessidades são diárias. Portanto, a PIPA espera ansiosamente por sua doação. Pode vir adotar, pode vir ser um voluntário, né? Que tudo será bem-vindo, pode trazer as ajudas, tanto como de rações, material de limpeza e a adoção em si.